Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca na Floresta continua a identificar a irrigação na B.A. e a Território Nacional. Equipa, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca na Floresta continua a ralo a identificação da irrigação na B.A. e a Estragos durante a calamidade no N.E. pela ralo a Rehabilitação. Ministro da Agricultura, Pecuária e Pesca na Floresta, Marcos da Cruz Ateten, de Daune, Ministério de Normalização da Irrigação N.E. At, Haneça na Irrigação Karaulun, Ihama Nufahi, Ihama Nutra e Ihama Tutu, Ihama Ue Baba, na Irrigação Seluc N.E. antes de retrok ghost durante a calamidade. O que é que é que é a vida? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL